Meu povo, tem de tudo nesse mundo, meu povo. Tem gente que é aproveitadora, tem gente que faz de tudo pra ganhar o seu dinheirinho. Olha só essa situação. Nós já mostramos aqui uma mulher que era grávida, que pegou, colocou calcinha dentro da calça pra roubar. Já pegam diversas mulheres aqui, assaltando, roubando em diversos lugares. Essas daí são finas, são finíssimas. A pior coisa de tudo é você não ter dinheiro, mas querer se vestir com o estilo. É o caso dessas duas aí, ó. As mulheres entraram nessa loja, tá certo? Isso lá, uma loja lá na Avenida Epaminondas, no centro da capital. O que é que elas estavam fazendo? Estavam ali distraindo as vendedoras pra pegar e furtar aí calças jeans. Isso mesmo, calças jeans. Dessa que você tá acostumado a usar. Então olha só o seguinte, você que reconhecer essas pessoas aí, essas duas mulheres, se você reconhecer essas mulheres, entre em contato com a polícia pra que elas sejam presas. Porque, minha gente, a pessoa rala, rala pra trabalhar, pra ganhar uma comissão. E quando some roupa, o próprio funcionário tem que arcar no bolso dele pra pagar a roupa que sumiu. Então entenda bem, não é simplesmente por conta de elas estarem furtando, mas é por conta que está prejudicando o trabalhador. Está prejudicando aquele que trabalha, que rala pra ter suas coisas. Epaminondas, identificou aí? Tá certo? Tem essa daí do cabelo que parece uma caipora. Faz o seguinte, denuncie também. Denuncie também. Essa daí que pintou o cabelo que parece papel crepom. É essa mesma. Ó, denuncie. Vamos ajudar a encontrar, tá certo? Vamos ajudar a encontrar essas mulheres que estavam furtando, estavam roubando calça jeans dentro de uma loja, lá na Avenida Epaminondas, no centro da capital. É inadmissível, minha gente. É inadmissível. De verdade, eu fico assim muito triste, tá certo? Eu fico incomodado, isso me incomoda. Isso me incomoda mesmo. Porque às vezes a gente não está acostumado a sentir a dor do outro. Mas aqui no Namira não é assim não. A gente sente a dor de toda a população. Sabe por quê? Porque imagina você ralar todo dia, tenta sair de casa 5 horas da manhã, pra chegar no centro, pra abrir a loja, pra começar a vender. Aí vem uma mulher como essa, vem mulheres como essa, aproveitadoras, aproveitadoras, pra roubar, pra furtar a loja e deixar o prejuízo com o funcionário. Pelo amor de Deus, gente. Aí não dá. Então, olha só, você que conhece essas duas mulheres, faça o seguinte, entra em contato com a polícia, denuncie, porque a gente quer mostrar elas atrás das grades, tá bom? Mudando de assunto, vem pra cá comigo, me dê o horário, meu diretor. São exatamente 11, não, olha só. Horário de Brasília, né? 10h33, meu corpo. Homem é preso com munições de fuzil, granadas e entorpecentes na zona centro-oeste de Manaus. Não, você não ouviu errado. O caboclo estava com fuzil, granadas, além de entorpecentes. A Samara Maciel tem os detalhes aqui na tela do Namira. Exatamente. E após essa denúncia anônima, os policiais foram até a Rua 5 do União da Vitória e nas proximidades da Casa 21, eles encontraram um homem com as mesmas características da denúncia. Foi identificado como Francisco de Assis Gomes, de 21 anos de idade. Quando os policiais fizeram a abordagem, ele não negou que estava com o entorpecente e ainda confessou aos policiais que na casa dele tinha também outros materiais que ele usava para fazer os crimes aqui na capital amazonense. Na casa dele foi encontrado balança de precisão, várias pastas bases de cocaína, maconha, oxi, tinha também rádios comunicadores e também três granadas comum e três granadas restritas. O Grupo Marte foi acionado para destruir essas granadas. Vale ressaltar que o Francisco já tem passagem na polícia por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao distrito de polícia, onde fez todos os procedimentos e deve passar hoje por audiência de custódia. Volto com você. Obrigado, Samara Marcel. Estou aqui com o celular na mão para dizer para vocês que estão me acompanhando pelo Facebook e que já já eu mando um abraço para vocês. Agora vem cá comigo aqui, baixinho. Olha só a quantidade de mercadoria prendida. Tanto de entorpecente, o número já é grande, quanto de armas. Minha gente, isso é armamento de grosso calibre. Olha aí, para aí, para aí, Giseu. Para aí. Olha só. Isso é granada normal e granada restrita. Ao seu lado direito, ao lado direito do seu retrovisor já, do seu televisor, estão granadas e ao lado esquerdo, granadas restritas. Como é que é? São utilizadas somente dentro da nossa polícia. Isso são armas pesadas, meu povo. munições de fuzil, munições de fuzil e granadas. Isso daqui, eu não tenho dúvidas que é para abastecer o exército do capeta dessas facções criminosas. Eu não tenho dúvida de que isso era para abastecer as facções criminosas atuantes aqui em Manaus. Olha só, minha gente. Isso daqui é para matar. Não é nem para simplesmente deixar... Isso daqui não é brincadeira, não, meu povo. Isso daqui é para matar e não deixar rastro. Olha só o que está chegando nas ruas de Manaus. Olha o que está chegando no nosso estado do Amazonas. Isso daqui foi encontrado com um. Com um. Imagine na casa de tantos outros que servem a essas facções criminosas. Pelo amor de Deus. A polícia enfrentou o caboclo e o caboclo foi preso com a arma. A sorte que o camarada não sabia utilizar a arma. Porque imagina o que teria acontecido com os nossos policiais militares. que muitas das pessoas não dão crédito. Porque quando morre bandido, quando morre 17, como aconteceu lá no São Lázaro, ai, mas não podia ter matado que não sei quem, não sei o que lá, que são inocentes, que são vítimas da sociedade. Vem cá, baixinho. Mostra aqui o segredinho das vítimas da sociedade. Está aqui o segredinho das vítimas da sociedade. Aí, quando morre 17, quando morre 1, 2, 3, 5, ai, fico chorando. Pelo amor de Deus, gente. Vamos deixar de ser inconsequente? Pelo amor de Deus, não dá. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Quero mandar um abraço para você que me assiste pelo Facebook, para a Lia Leão, para a Cristina Bezerra, que está dizendo bem assim, já estamos ligados e assistindo na Mira. Não perdemos, temos marcados no horário 10 horas na Mira. Quero mandar um abraço também para a Valdenora Viana. Amo o seu programa, bom dia, também amo a sua participação, minha querida. Ivane de Pessoa, um grande abraço. Giovanni Munhoz, Luzia Alves, o Andrasson Figueira que está dizendo assim, bom dia, Luiz, estou ligado no melhor programa de audiência de Manaus. Manda um alô e um abraço, um ótimo trabalho para toda a equipe. Um grande abraço, meu querido, obrigado pelo carinho, viu? Quero mandar um abraço também para a nossa Samara Maciel, que para ali, no intervalo de uma pauta ou outra, está assistindo na Mira e compartilhando. Tem o pessoal da equipe da Semife, a Secretaria de Infraestrutura. Um grande abraço, minha gente, para todos vocês. A Bia Débora está dizendo, bom dia, Luiz, estamos ligados no programa da Mira, muito bom esse programa. Manda um abraço para nós aqui no bairro do Grande Vitória e para minha filha, Débora Beatriz. Débora Beatriz, um grande beijo e um grande abraço para todo o povo do Grande Vitória. Daqui a pouco eu mando mais abraços porque é muita gente acompanhando. Eu vou pegar meu barco, passo dois dias e meio e chego em Tefé subindo o Rio Solimões. Sabe para quê? Porque lá um homem levou um tiro a queima-roupa enquanto tomava uma gelada com os amigos. Quem conta essa história é o Marcelo Macedo. Rapaz, eu gostei do linguajar, Né? Tomou um tiro a queima-roupa. A queima-roupa. Rapaz, que bacana. Né? Bacana o linguajar aqui. Coloca o Marcelo Macedo, o homem da camisa apertadinha, na mira. É isso mesmo. Aqui no município de Tefé, Jonathan dos Santo Ferreira, de 24 anos, morador do bairro Colônia Ventura, estava bebendo com os amigos na noite de segunda para terça-feira, quando aproximadamente às quatro da manhã foi alvejado com um tiro. Provavelmente a queima-roupa no qual afetou a região do pescoço. O tiro penetrou no tórax. Ele chegou ao hospital em estado grave. Passou por vários procedimentos cirúrgicos. Jonathan estava aguardando uma transferência para Manaus para tirar a bala que estava alojada no peito, mas não resistiu aos ferimentos e chegou ao óbito no início da noite de terça-feira. A polícia civil segue investigando o caso. Eu volto com você ao estúdio. Qualquer informação, Marcelo Macedo, é só chamar que a gente mostra aqui você, tá certo? E também toda a informação completa. Olha só a cara do camarada. Olha aqui, ó. Mostra, volta lá, Gisele, a foto. O tiro foi bem aqui no lado direito do tórax, macho conhecido como peito, você que não entende o que é tórax, tá certo? No peito. Tá bom? No peito direito. Tá bom? O camarada não resistiu e veio a óbito. É o que acontece. Em Manaus, em todo o interior do estado, tá perigoso. A violência tá se alastrando de uma maneira muito impressionante aqui no estado do Amazonas e a gente espera, confia em Deus, meu amigo, que a gente vai continuar vivo e trabalhando, né, baixinho? Vem pra cá comigo. Em São Gabriel da Cachoeira, um homem morreu carbonizado após tentar passar por cima de um fio de alta tensão. É, meu povo, o camarada morreu carbonizado. Pisou num fio de alta tensão e ó... Meu Deus do céu, que situação. Você vai entender esse caso aqui porque eu vou abrir em tela cheia no Namira com o Jackson Salva Terra, o homem das cachoeiras. Pode rodar. O agricultor Valdeci Maciel da Costa, de 56 anos, morreu carbonizado quando teve sua motocicleta incendiada por um fio de alta tensão no distrito de Cucuí, em São Gabriel da Cachoeira. Ele havia saído de casa no dia anterior e não retornou mais. Foi quando sua companheira, que não teve o nome revelado, procurou a delegacia para informar o desaparecimento. Ela disse que Valdeci saiu de casa na tarde de segunda-feira e não retornou mais. Pela madrugada, ela foi informada por um funcionário de uma funerária que seu companheiro havia sofrido um acidente no quilômetro 22 da estrada que dá acesso ao distrito. De acordo com testemunhas, um carro se chocou e derrubou um porte. Ao tentar passar por cima do fio de alta tensão que estava caído, a moto incendiou e explodiu, atingindo Valdeci, que morreu carbonizado. A polícia de São Gabriel da Cachoeira investiga o caso. Fica o alerta nesse tempo chuvoso para você que conduz motocicleta e, por um acaso, ver um fio caído aí em alguma parte de qualquer rodovia, seja em Manaus, seja no interior. eu volto com você aí no estúdio. Meu Deus do céu. Gente, olha só o estado. Eu não vou pedir de novo a imagem por respeito a você telespectador que deve estar almoçando, que deve estar com a família, tem crianças na sala. Gente, que situação. Um porte caiu o fio de alta tensão foi rompido e ele foi passar com a motocicleta. Você sabe que para a gente passar devagar na motocicleta a gente para, vai se apoiando e foi num desses apoios que ele acabou pisando nesse fio de alta tensão, a moto explodiu e o homem morreu carbonizado. Nossa. Meu Deus. Eu estou aqui e pasmo, gente. Estou aqui e pasmo. A pessoa morreu eletrocutada. Até é difícil até para você ver que até o diabo se manifesta para a gente não repetir a palavra aqui. Gente, isso é uma coisa sem explicação. Não tem nem como a gente não tem como pôr culpa em alguém. O carro bateu, o poste foi derrubado, a pessoa foi passar com a motocicleta, na hora de se apoiar, pisou em um fio de alta tensão e infelizmente morreu. a gente sabe que no interior do estado a maioria das pessoas anda de motocicleta para facilitar o acesso e a gente inacreditável. Eu espero que a família possa encontrar forças porque é uma fatalidade, não tem como, não é algo esperado. Então, é um alerta que eu faço a você nesses tempos de chuva que você possa ter o maior cuidado não só quem anda de motocicleta, quem anda de carro também porque olha só, eu penso eu que até a pessoa, até o homem que bateu com o carro no poste está se sentindo culpado nesse momento. Está se sentindo culpado. Meu Deus do céu. Diretor, coloca aqui o WhatsApp que nós temos aqui aqui na tela. Bom dia, Luiz. Eu e minha família estamos ligadinho no programa Na Meira que é a audiência total, Luiz. Aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima 1 está faltando polícia na rua. Aqui tem muito tráfico de drogas, muitos assaltos de dia e de noite. Luiz, nós não podemos mais nem andar com o celular que os bandidos estão levando tudo. Pedimos mais segurança pública. Muito obrigado pela atenção. Bom dia. Obrigado você que me encaminhou essa mensagem para o nosso WhatsApp. A gente vai recolher todas essas informações. Nós queremos mandar a equipe de reportagem em todos os locais onde há denúncia para a gente mostrar a realidade dos moradores. aquilo que vem acontecendo está certo e chamar a atenção das autoridades públicas para isso. Tá bom? Olha só, meus amigos, eu vou para o intervalo, mas já já eu trago para você novamente falando sobre o caso do Pato de Educandos que parece não ter fim. Eu estou vendo o momento de paralisar todos os serviços pela quantidade de assalto que está acontecendo lá no serviço de pronto atendimento ao cidadão do bairro de Educandos. Essa realidade eu mostro já já quando eu voltar do intervalo. Não sai daí. Político! Toracabê! Toracabê! E aí Oh, oh.